Olá, meus queridos amigos! Mais uma vez aqui com vocês. Vocês sabem que eu cheguei à conclusão, fazendo algumas contas e uns cálculos aí, os pobres da mineração ganharam mais do que os ricos da mineração. Porque os pobres da mineração, eles mineravam e eles acabavam vendendo a moeda para pagar a conta, boleto, placa de vídeo e tal. Então eles vendiam o Ethereum que eles estavam comprando, isso alguns meses atrás. Mas outros que tinham mais poder aquisitivo, acabavam não vendendo tanto a moeda, acabavam juntando mais. Tem pessoas que estavam juntando bastante Ethereum, o máximo de Ethereum que podiam. Então esse pessoal que juntou o Ethereum, o Ethereum, se eles não venderam, se eles não fizeram a dolarização ou então trocaram por outras moedas ou colocaram em staking para diminuir os prejuízos, eles tiveram uma queda muito grande do valor. Fazendo um comparativo aí, desde quando eu comecei mais ou menos usando staking, logo ali no começo do ano, para cá, e vendendo moeda, porque eu tinha contas a pagar, eu acabei ganhando mais o valor da moeda, porque eu trocava, eu vendia, eu vendia por dólar e dólar por reais. Então, quem fez isso, ganhou mais. Quem não fez isso, ficou com o Ethereum, perdeu, porque a moeda caiu muito de valor. Hoje, ela está valendo, pegando ali na fase de março, só fiz o conto ali de março para cá, está valendo três vezes menos. Então você que minerou, lá para março, abril ou um pouquinho antes, estava vendendo e estava triste que tinha que vender o seu Ethereum, você fez o melhor negócio da sua vida, porque hoje, quem guardou esse Ethereum de lá para cá, teve um prejuízo aí de, valendo três vezes menos hoje. Então, você acabou comprando mais coisas, tendo mais dólares, tendo mais reais, do que hoje o pessoal que juntou o dinheiro, o Ethereum. Agora, esse pessoal de agora, os ricos da mineração, para eles recuperarem esse dinheiro, eles vão ter que aguardar muito tempo. Quem tinha em Bitcoin, vai ter que aguardar muito tempo para poder, esse Ethereum, valer o valor que valia naquela época lá, no começo do ano. Então, a gente chega à conclusão que você, que era o pobre da mineração, na verdade, você era o rico da mineração. E os ricos da mineração, se tornaram hoje os pobres da mineração. Olha como a vida dá volta, né? A gente acha que está lá em cima, na verdade, está lá embaixo. E quem está lá embaixo, está lá em cima. Quem acha que está no final da fila, na verdade, está no começo da fila, né? Como que são as coisas, né? A vida dá volta. Então, você que estava triste no passado, fique feliz hoje, porque você ganhou mais do que quem naquela época estava tirando onda, né? Poxa, minero tanto, tenho um monte de placa, estou faturando, estou guardando dinheiro, e você aí pobrezinho aí vendendo todo o seu etéreo e não saber que estava fazendo o melhor negócio da sua vida, né? Bom, esse aí é um confortozinho para a gente. Pessoal aí que era os pobres da mineração e agora a gente está um pouquinho mais pobre. Não. A gente acabou gastando. Temos hoje menos etéreos. Temos hoje menos bitcoin. Mas, quem tinha muito ou tem muito, com certeza está sofrendo mais. Você pode estar com certeza. Imagina, você tem um monte de etéreo, um monte de bitcoin, e hoje você olha e fala, caramba, aquilo ali está valendo menos, muito menos da metade. Dói, gente. Dói no coração, tá? A gente não vai tirar onda com ninguém que juntou dinheiro aí, criptomoeda. A gente vê o nosso lado, né? E a gente vê que nós, os pobres da mineração, fizeram um bom negócio em ter vendido antes das grandes quedas, tá? Então, a gente se alegra com a nossa vida do passado. Mas, a gente não se alegra com a tristeza do outro, tá, gente? É bem diferente a coisa. Então, eu, que comprava placa de vídeo, que às vezes comprava no cartão, estava ali sofrendo, pagando, né? Vendendo meus etéreos para pagar a conta. Hoje, eu fico assim, puxa vida, né? Como é que são a coisa? Como é que é a coisa? E eu acabei fazendo um bom negócio. Ter vendido do que ficar hoje com o etéreo aí valendo três vezes menos, né? Então, confortozinho aí para os pobres da mineração, que na verdade eram os verdadeiros ricos na mineração. E vão em frente, gente! Que é a treze, gente! Até o próximo vídeo! Tchau! Seus futuros ricos da mineração e os ricos que ficaram pobres, todos nós ficaremos lá na frente ricos da mineração. Bom, se você não estiver fazendo besteira aí agora, né? Você ficar comprando placa de vídeo achando que o negócio vai melhorar para a frente, abre o teu olho! Abre o teu olho! Tchau! 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 Tchau!